O habitual corrupio no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, transformou-se numa verdadeira agitação com a chegada de milhares de interessados em conhecer as mais recentes novidades do mundo tecnológico associadas ao empreendedorismo, através da conferência Web Summit. O evento arranca hoje e decorre até quinta-feira no Parque das Nações. Vinda da Polónia, Joana aterrou hoje em Lisboa e vai ficar na capital portuguesa até domingo, acompanhada de amigos. Acabado de chegar do Paquistão e ainda carregado com as malas de viagem, o engenheiro de software Jahad foi um dos muitos participantes da Web Summit que aproveitaram para tratar da credencial na tenda junto ao aeroporto. Já Marcela Link, que trabalha numa empresa multinacional na Dinamarca, quer aproveitar a cimeira tecnológica para conhecer as mudanças em termos de estratégia digital das empresas, desfrutando ainda do melhor que a cidade de Lisboa tem para oferecer. Eu trabalho na Kausberg com cervejas e como nós estamos mudando a estratégia digital, eu estou vindo com a agência, junto com a Playground, que é a nossa agência, para ver um pouquinho o que está acontecendo, quais são as mudanças e tal, para ver como é que vai mudar para nós na empresa. Já vim a Lisboa algumas vezes, adoro Lisboa, então é uma ótima oportunidade de ficar na cidade, comida é fantástica. A Web Summit, que nasceu em 2010 na Irlanda, chegou à capital portuguesa no ano passado e trouxe 53 mil pessoas vindas de 166 países. Para este ano, esperam-se cerca de 65 mil participantes. E aí Obrigado.